Gente, eu tô aqui na Chapada, coração do Brasil, né, em Goiás e gentilmente a Record Brasília nos cedeu a aeronave, eu vou falar um pouco dessa aeronave, é uma aeronave toda especial pra filmagem pra gente sobrevoar essa área que é uma das áreas mais bonitas do Brasil. Do meu lado tá o comandante Guilherme, que já você tá voando há quanto tempo, comandante? Agora tem que fazer assim, agora. É, prazer estar aqui. Estou voando uns 10 anos no céu do Brasil com muita satisfação e orgulho. E hoje você voa quase todos, aliás, todos os dias cobrindo lá a Record Brasília, de manhã e à tarde, correto? Exatamente, todos os dias cobrindo os jornais da TV Record Brasília e levando pra população cotidiana da capital federal. Grande comandante, todo mundo conhece ele em Brasília. Comandante, qual que são as dificuldades de voar nesse terreno, nesse relevo, que na altitude aqui tem alguma dificuldade maior do que voar em Brasília? O primordial, Alvoro, é como qualquer região, a gente observar as condições meteorológicas, né? Que é o que vai basear e nortear o nosso julgamento. Então, nessa época do ano, é chuvosa aqui no estado de Goiás. O tempo muda rapidamente, então a gente tem que ficar muito atento às mudanças climáticas que ocorrem rapidamente. Maravilha. Hoje tá tranquilo? Tá tranquilo. Por hora, né? Por enquanto. Agora, esse helicóptero é um Robson 44. Quando eles se deslocaram de Brasília, eles me falaram, Alvoro, é um helicóptero com muito equipamento de filmagem, é mais pesado, é mais difícil de decolar, a gente tá aqui numa área que eles conseguiram, a gente ia sair do aeroporto, a gente conseguiu decolar daqui, que é uma área segura pra decolar, né? É seguro. Nós temos aqui uma área aberta, livre de obstáculos e nos proporciona uma decolagem com total segurança, sem fio, sem postes, nos proporcionando uma rampa muito boa pra decolagem. E ele é um helicóptero hoje sem o equipamento, ele tem de equipamento aqui, tem o quê? Uns 200 quilos a mais? Uns 200 quilos aproximadamente, o peso total de um Robson 44 são 620 quilos, vazio, com o equipamento de Nils, que se aproxima de 200 quilos a mais do que um 44 particular normal. E você, teu companheiro de viagem, é o nosso... Fábio Raposo, Fábio Raposo. Fábio Raposo, já tá há muitos anos aí levando imagens espetaculares, é pra Record Brasília. Fábio, vem cá, me diga o que você tem de equipamento aqui, como é que você vai, você vai no banco da frente, no banco de trás, como é que você faz aqui? A gente, eu fico no banco de trás. Aqui, na verdade, esse é o Helicóptero Nils, né? Ele já é fabricado com a bolha, com a micro-ondas, com todo equipamento pra gente transmitir ao vivo, né? Que o nosso forte é a transmissão ao vivo. Ah, é ao vivo, né? Exatamente. Aqui eu tenho a minha mesa, né? Eu tenho uma micro-onda lá embaixo que eu transmito o sinal pra TV, a TV recebe meu sinal lá e a gente transmite ao vivo. Tudo certo, comandante? Posso entrar aqui? Tenho a vontade, por favor. Vamos embora, vamos embora. Esse aqui é o meu, né? É. Ok. Vamos embora, vamos embora. 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto